Sou o rei da putaria, sou o rei da bagaceira Quando eu entro na zoeira não tem hora pra parar Pego meu HB20 e duas mulher fuleira Eu vou descendo pra zoeira, eu vou voltando pra torar E com meu paredão estremecendo tudo A mulherada vem chegando e balançando a bunda Eu sei que desse jeito eu nunca vou parar Eu encosto meu carro na porta de um bar E com meu paredão estremecendo tudo A mulherada vem chegando e balançando a bunda Eu sei que desse jeito eu nunca vou parar Eu encosto meu carro na porta de um bar Na porta de um bar, na porta de um bar Eu encosto meu carro na porta de um bar Na porta de um bar, é na porta de um bar Com a mulherada na zoeira nunca vou parar Na porta de um bar, na porta de um bar Eu encosto meu carro na porta de um bar Na porta de um bar, é na porta de um bar Com a mulherada na zoeira nunca vou parar Sou o rei da putaria, sou o rei da bagaceira Quando eu entro na zoeira não tem hora pra parar Pego meu HB 22, as mulher fuleira Vou descendo pra zoeira, eu vou voltando é pra atorar E com meu paredão estremecendo tudo A mulherada vem chegando, balançando a bunda Eu sei que desse jeito nunca vou parar E eu encosto meu carro na porta de um bar E com meu paredão estremecendo tudo A mulherada vem chegando, balançando a bunda Eu sei que desse jeito nunca vou parar E eu encosto meu carro na porta de um bar É na porta de um bar, na porta de um bar Eu encosto meu carro na porta de um bar Na porta de um bar, é na porta de um bar Mã mulherada na zoeira nunca vou parar Na porta de um bar, é na porta de um bar E eu encosto meu carro na porta de um bar Na porta de um bar, é na porta de um bar Uma mulherata na zoeira, nunca vou parar Andava distraído, sem muita atenção E a mulher filmando toda a situação O celular tocava, eu corria pro outro canto Pensa na poleraja, amigo, tô te contando Chegou o fim de semana, o zap zap doidou Aí virou bagunça, a mulher desconfiou Entrei no banheiro pra tomar um banho Digitei a senha, ela já ficou olhando Pensa no desmantelo, meu coração gelou Ela captou a senha e a madeira deitou O pau quebrou, o amigo foi no ar A mulher descobriu a senha do zap zap O pau quebrou, o amigo foi no ar A mulher descobriu a senha do zap zap O pau quebrou, o amigo foi no ar A mulher descobriu a senha do zap zap O pau quebrou, o amigo foi no ar A mulher descobriu a senha do zap zap Andava distraído sem muita atenção E a mulher filmando toda a situação O celular tocava, eu corria pro outro canto Pensa na poleraja, amigo, tô te contando Chegou o fim de semana, o zap zap doidou Aí virou bagunça, a mulher desconfiou Entrei no banheiro pra tomar um banho Digitei a senha, ela já ficou olhando Pensa no desmantelo, meu coração gelou Ela captou a senha e a madeira deitou O pau quebrou, o amigo foi no ar A mulher descobriu a senha do zap zap O pau quebrou, o amigo foi no ar A mulher descobriu a senha do zap zap Música Hoje o chicote estrala preparei meu paredão Vou chamar as novinhas pra entrar no caminhão Hoje eu tô com tudo e o bolso cheio de dinheiro E vou pra vaquejada gastar com minha vaqueira Preparei o uísque, é de leve ou de par Pode vir comigo que o vaqueiro vai pagar Hoje tô estourado na parra do vaqueiro Aqui na nossa festa só é pra quem tem dinheiro Preparei o uísque, é de leve ou de par Pode vir comigo que o vaqueiro vai pagar Hoje tô estourado na parra do vaqueiro Aqui na nossa festa só é pra quem tem dinheiro Oh, 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 oh Pode vir comigo que o vaqueiro já chegou Oh, 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 oh Aqui a nossa festa é na fazenda do vovô Oh, 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 oh Pode vir comigo que o vaqueiro já chegou Oh, 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 oh Aqui a nossa festa é na fazenda do vovô Sucesso pra tocar nos paredões Hoje eu chego da estrada, preparei meu paredão Vou chamar as alvinhas pra entrar no caminhão Hoje eu tô com tudo e o bolso cheio de dinheiro E vou pra vaquejada gastar com minhas vaqueiras Preparei o uísque, é de leve ou de par Pode vir comigo que o vaqueiro vai pagar Hoje tô estourado na parra do vaqueiro Aqui na nossa festa só é pra quem tem dinheiro Preparei o uísque, é de leve ou de par Pode vir comigo que o vaqueiro vai pagar Hoje tô estourado na parra do vaqueiro Aqui na nossa festa só é pra quem tem dinheiro Oh, 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 oh Pode vir comigo que o vaqueiro já chegou Aqui a nossa festa é na fazenda do vovô Pode vir comigo que o vaqueiro já chegou Aqui a nossa festa é na fazenda do vovô Sucesso pra tocar nas vaquejadas Tá lá rasgado ao vivo O parceiro Gilcinho, GS Led, Santa Fisvênia Vamos embora, vamos pra vaquejada Vamos embora que a barra tá montada Vamos embora, abastece o caminhão Que eu tô indo atrás puxando o meu paredão Tô pegada de fé Gabriel Tom Produções, Gabriel Cedeus Casinho Produções De longe o povo sabe que o vaqueiro já chegou É vitória garantida e se o vaqueiro tem valor Sua equipe vem chegando já chamando atenção Alasão, quarto de milha dentro do seu caminhão Pode soltar na pista que não tem frescura não Pra testeira preparada, vamos botar burro no chão Vamos embora, vamos pra vaquejada Vamos embora que a barra tá montada Vamos embora, abastece o caminhão E eu tô indo atrás puxando o meu paredão Vamos embora, vamos pra vaquejada Vamos embora que a barra tá montada Vamos embora, abastece o caminhão E eu tô indo atrás puxando o meu paredão Essa é pra tocar nos paredões das vaquejadas Uma lá rasgada que evoluiu De longe o povo sabe que o vaqueiro já chegou É vitória garantida e se o vaqueiro tem valor Sua equipe vem chegando já chamando atenção Alasão, quarto de milha dentro do seu caminhão Pode soltar na pista que não tem frescura não Pra testeira preparada, vamos botar burro no chão Vamos embora, vamos pra vaquejada Vamos embora que a barra tá montada Vamos embora, abastece o caminhão E eu tô indo atrás puxando o meu paredão Vamos embora, vamos pra vaquejada Vamos embora que a barra tá montada Vamos embora, abastece o caminhão E eu tô indo atrás puxando o meu paredão Vamos embora, vamos pra vaquejada Vamos embora que a barra tá montada Vamos embora, abastece o caminhão E eu tô indo atrás puxando o meu paredão Vamos embora, vamos pra baquejada Vamos embora, minha parra tá montada Vamos embora, abastece o caminhão E eu tô indo atrás puxando meu paredão Oh, bagueirema do meu Brasil Vem chegando mais um sucesso pra tocar o coração, bagueiro Bala rasgada pra você Chama que é sucesso Puxa o pole safadeiro Eu sou vaqueiro e gosto muito de goiada Andar cavalo é tudo que eu sempre quis Todos me chamam de um vaqueiro afamado Na vaquejada onde eu sempre fui feliz Todos me chamam de um vaqueiro afamado Na vaquejada onde eu sempre fui feliz Eu sou do mato e fui criado no roçado Pegado gado na catinga do cerrado Nas vaquejadas sempre fui vaqueiro bom Por isso eu digo viva a vida de gado Nas vaquejadas sempre fui vaqueiro bom Por isso eu digo viva a vida de gado Oh, 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 oh Sou vaqueiro afamado Oh, 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 oh Sou vaqueiro afamado Eu sou vaqueiro e gosto muito de goiada Andar cavalo é tudo que eu sempre quis Todos me chamam de um vaqueiro afamado Na vaquejada onde eu sempre fui feliz Todos me chamam de um vaqueiro afamado Na vaquejada onde eu sempre fui feliz Eu sou do mato e fui criado no roçado Pegado gado na catinga do cerrado Nas vaquejadas sempre fui vaqueiro bom Por isso eu digo viva a vida de gado Nas vaquejadas sempre fui vaqueiro bom Por isso eu digo viva a vida de gado Oh, convida de gato, oh, sou vaqueiro afamado Oh, convida de gato, oh, sou vaqueiro afamado Oh, convida de gato, oh, convida de gato, oh, convida de gato Tá furando o trabalho, é chupapai Mas no sucesso aí, negão, fala rasgada, a mais rasgada do Brasil Pra sua especial, meu patrão, negão da Blazer, toca para então Foram dúvidas de mim, logo eu, filho de raqueiro, bom de bolichão Fui bem ensinado, desde os oito sou treinado, já tenho a estratégia pra cada situação Foram dúvidas de mim, logo eu, filho de raqueiro, bom de bolichão Fui bem ensinado, desde os oito sou treinado, já tenho a estratégia pra cada situação Mas sempre tem aquela, que nunca falha, é a garantia E o boi cai na paixa, é mesmo quem tá ouvindo O meu pai falando, vaqueiro pega seguro, quero ver botar furando Bota furando, bota furando, bota furando, na seada e traz Bota furando, bota furando, bota furando, trabalho é chupapai Bota furando, bota furando, bota furando, bota furando, nasce ali e traz Bota furando, bota furando, bota furando, trabalho é chupapai Foram dúvidas de mim, logo eu, filho de raqueiro, bom de bolichão Fui bem ensinado, desde os oito sou treinado, já tenho a estratégia pra cada situação Foram dúvidas de mim, logo eu, filho de raqueiro, bom de bolichão Fui bem ensinado, desde os oito sou treinado, já tenho a estratégia pra cada situação Mas sempre tem aquela, que nunca falha, é a garantia E o boi cai na paixa, é mesmo quem tá ouvindo O meu pai falando, vaqueiro pega seguro, quero ver botar furando Bota furando, bota furando, bota furando, nasce ali e traz Bota furando, bota furando, bota furando, trabalho é chupapai Bota furando, bota furando, bota furando Na cia de trás Bota furando, bota furando, bota furando Trabalhou, é show papai Bota furando, bota furando, bota furando Na cia de trás Bota furando, bota furando, bota furando Trabalhou, é show papai Bota furando, bota furando, bota furando na ceia de trás Bota furando, bota furando, bota furando o trabalho é show papai Bota furando, 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 bota fur A solidão tá me custando caro, e os baratos que eu tomo não dou conta de pagar No escuro do meu quarto, tá deixando caro, tem que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus randeses pra te esquecer e volto, e cada vez pensando mais, mais Mais de mim não sai, mais, mais, é um bar pra frente e dois pra trás Nega volta pro seu nego, ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego, ou então eu bebo, ou então eu bebo A solidão tá me custando caro, e os baratos que eu tomo não dou conta de pagar No escuro do meu quarto, tá deixando caro, tem que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus randeses pra te esquecer e volto, e cada vez pensando mais, mais Mais de mim não sai, mais, mais, é um bar pra frente e dois pra trás Nega volta pro seu nego, ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego, ou então eu bebo Sucesso para todo o Brasil Que adianta apagar no número da agenda Se ele vai ficar gravado na sua memória Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar, se olhar no espelho E aí vai lembrar, que existe um sujeito E você tem que não consegue esquecer E não consegue esquecer Quando se toca que não te volta Você vai querer botar pra sua posta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na tua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Mala rasgada Mala rasgada Mala rasgada Que adianta tomar todas no fim de semana Mala rasgada Se na segunda-feira Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar, se olhar no espelho E aí vai lembrar, que existe um sujeito E você tem que não consegue esquecer E não consegue esquecer Quando se toca que não te volta Você vai querer botar pra sua posta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na tua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Quando se toca que não tem volta Você vai querer botar pra sua posta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na tua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Oh, 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 oh Alô! Alô, paquerão é do meu Brasil Ela usa salto 15, eu sou a do de bota Ela é uma patricinha e eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei e fiz o jogo, se invertei Ela já tá na laquejada só pra ter Ela usa salto 15, eu sou a do de bota Ela é uma patricinha e eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei e fiz o jogo, se invertei Ela já tá na laquejada só pra ter Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Ela usa salto 15 e eu sou a do de bota Ela é uma patricinha e eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei e fiz o jogo, se invertei Ela já tá na vaquejada só pra ter Ela usa salto 15 e eu sou a do de bota Ela é uma patricinha e eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei e fiz o jogo, se invertei Ela já tá na vaquejada só pra ter Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Bala rasgada ao vivo Nome de autoprodução é Gabriel Cedeiros Sei que por você eu me apaixonei Agora está sofrendo meu coração Hoje estou sozinho feito um cão sem dono Neste abandono, nessa solidão Triste de quem se apaixona sem querer Machuca e maltrata e me faz sofrer Por isso estou cantando pra você lembrar Se você não voltar eu posso até morrer Volta meu amor, te amo demais Volta pros meus braços, vem trazer minha paz Volta, vem correndo, vem pra junto de mim Sem ter você por perto, pode ser o meu fim Volta meu amor, te amo demais Volta pros meus braços, vem trazer minha paz Volta, vem correndo, vem pra junto de mim Sem ter você por perto, pode ser o meu fim Sei que por você eu me apaixonei Agora está sofrendo meu coração Hoje estou sozinho feito um cão sem dono Neste abandono, nessa solidão Triste de quem se apaixona sem querer Machuca e maltrata e me faz sofrer Por isso estou cantando pra você lembrar Se você não voltar eu posso até morrer Volta meu amor, te amo demais Volta pros meus braços, vem trazer minha paz Volta, vem correndo, vem pra junto de mim Sem ter você por perto pode ser o meu fim Volta meu amor, te amo demais Volta pros meus braços, vem trazer minha paz Volta, vem correndo, vem pra junto de mim Sem ter você por perto pode ser o meu fim Volta meu amor, te amo demais Volta pros meus braços, vem trazer minha paz Volta, vem correndo, vem pra junto de mim Sem ter você por perto pode ser o meu fim Volta meu amor, te amo demais Volta pros meus braços, vem trazer minha paz Volta, vem correndo, vem pra junto de mim Sem ter você por perto pode ser o meu fim Sem ter você por perto pode ser o meu fim Sem ter você por perto pode ser o meu fim E essa vai para as alvinhas que gostam de bater o cumpo no paredão Abraço aos parceiros DJ J. Newton e Ribeiro Piauí Olha ela, olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, esbanjando sedução Dentro da sua evoca, curtindo o paredão Olha ela, olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, esbanjando sedução Dentro da sua evoca, curtindo o paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, vai quebrando até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, vai quebrando até o chão Fala rasgar ao vivo pra você curtir Gabriel Cebeiros, estourado Olha ela, olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, esmanjando sedução Dentro da sua evoca pra curtir o paredão Olha ela, olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, esmanjando sedução Dentro da sua evoca pra curtir o paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, vai quebrando até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, vai quebrando até o chão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo e vai quebrando até o chão Descendo, descendo e vai quebrando até o chão